Breaking Bad é uma das séries mais aclamadas de todos os tempos. Ela conta a história de Walter White, um químico que ao ser diagnosticado com câncer, passa a produzir metanfetamina para pagar seu tratamento e obter dinheiro para sua família. A série mostra vários efeitos do consumo da droga que ele produz. E muitos espectadores podem se perguntar se a euforia e a dependência mostradas são apenas atuação ou se são igualmente verificáveis na realidade. Será que a metanfetamina vicia tanto assim? Quais são os efeitos a curto e a longo prazo? E como é a ação da metanfetamina no cérebro de quem a consome? É o que você vai aprender no episódio de hoje. E se você não me conhece, sou o Alberto Eliso e esse é o canal Como a Mente Funciona. Um canal onde falamos sobre psicologia, filosofia e, é claro, neurociência. Mas voltando à metanfetamina. A metanfetamina, chamada popularmente cristal, é uma droga sintética psicoestimulante produzida pela primeira vez pelo químico japonês Akira Ogata em 1919. E ela gera um estado de euforia e de vigilância, com aumento da energia, da autoestima e da libido. E também é comum que haja perda do apetite e perda do sono. E quanto aos sintomas físicos, podem ser observados vários, como aumento da temperatura corporal, da frequência cardíaca, da pressão arterial e em casos de uso a longo prazo, perda de peso, mudanças na resposta imunológica, problemas respiratórios e até mesmo paranoia e comportamento violento. E esses sintomas podem permanecer por muito, por muito tempo. Mesmo depois de cessado o consumo da droga. A metanfetamina pode ser administrada por via oral, inalada, fumada ou até mesmo injetada. Sendo que essas duas últimas geram efeitos mais imediatos e mais intensos. Após uma única dose, a substância pode permanecer no corpo por quase um dia. E muitos pesquisadores acreditam que isso poderia ajudar a explicar as mudanças que ela provoca no corpo e no cérebro. Atualmente no Brasil, o seu consumo e sua venda são regulados pela Anvisa. E são permitidos apenas sob prescrição médica. Já que em algumas circunstâncias, ela pode ser usada no tratamento de condições como transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, narcolepsia e obesidade. Mas muitas pessoas as consomem de forma recreativa. Não só no Brasil, mas também em diversos outros países. Isso porque muitos jovens e adultos buscam suas propriedades estimulantes. O que é facilitado por sua alta disponibilidade, pelo seu valor relativamente acessível em alguns lugares e pela duração longa de seus efeitos. E por causa disso, aliás, lá nos Estados Unidos, seu consumo já chegou quase a níveis de epidemia. Assim como aconteceu com os opioides, que eu já comentei aqui no canal. Aliás, temos um vídeo aqui no canal só para poder falar sobre os escândalos da indústria farmacêutica e essa epidemia dos opioides. Por causa de seus efeitos, a metanfetamina foi usada na Segunda Guerra Mundial por soldados da Alemanha e do Japão para diminuir a fadiga dos soldados, aumentar o estado de alerta e suprimir o apetite. E não só entre eles, mas durante a década de 1940 a 1950, a produção e o consumo era liberada dos norte-americanos. E por causa disso, trabalhadores de fábrica, donas de casa, motoristas e estudantes usavam a droga para promover a vigília, melhorar o humor, aumentar a atenção e perder peso. Mas já nessa época, um dos principais problemas começaram a aparecer. O surgimento da tolerância. Isso é, a necessidade de consumir cada vez mais doses da droga para obter o mesmo resultado. Sendo que juntamente com ela, vinham todos os efeitos colaterais decorrentes do uso de metanfetamina. Foi só na década de 1990, perante uma quase epidemia, que os Estados Unidos aprovaram medidas para conter o crescimento do consumo e da fabricação ilegal dessa droga. E com isso podemos ver que o potencial viciante da droga é sim muito alto. E ele é agravado pela tolerância que se instala rapidamente nos seus usuários. Para compreender melhor o vício e os efeitos da metanfetamina, temos que dar uma olhada mais de perto no que acontece no cérebro de quem consome esse tipo de droga. E se você tem acompanhado os vídeos sobre substâncias psicoativas aqui do canal, você vai se lembrar que os neurônios usam os neurotransmissores para se comunicar. E cada neurotransmissor atinge áreas específicas do cérebro e provoca uma ação correspondente. O que a metanfetamina faz é aumentar a concentração de alguns neurotransmissores conhecidos, como as monoaminas. E principalmente o neurotransmissor bem famoso, a dopamina, que é associada à motivação, prazer e comportamento motor. A forma como a metanfetamina faz isso é bem semelhante à ação da cocaína. A ação consiste em aumentar a quantidade do neurotransmissor entre um neurônio e outro. Lá no espaço, que é conhecido como fenda sináptica, a maior quantidade entre um neurônio e outro significa que o neurônio que recebe a informação é mais disparado. E esse aumento da concentração se deve ao fato de que a metanfetamina impede um processo natural de nosso corpo, conhecido como recaptação. O que ocorre quando quantidades excedentes do neurotransmissor lá na fenda sináptica são recolhidas de volta ao neurônio que usa e enviou. E isso é feito pra que esse neurotransmissor possa ser usado em outro momento. E uma vez que a metanfetamina impede o neurotransmissor excedente de voltar ao neurônio, há um acúmulo de neurotransmissor na fenda sináptica. O que leva a uma ativação constante do neurônio que está recebendo a mensagem. Isso explica o estado de euforia e prazer intensos. Pois como comentamos, a dopamina se relaciona e muito com essas sensações. E a concentração excessiva de dopamina tende a exacerbar ainda mais as recompensas. Mas essa estimulação artificial no nosso cérebro, a longo prazo, pode causar alterações no nosso sistema dopaminérgico. E os danos podem ser observados em prejuízos na habilidade motora, aumento da ansiedade, rebaixamento do humor, delírio e até alucinações. Essas mudanças foram verificadas também em roedores e primatas não humanos que consumiram essa droga a longo prazo. Também já foi descoberto que usuários da droga demonstram déficits na cognição. Principalmente em funções como memória, atenção, tomada de decisão e habilidades que requerem velocidade no raciocínio. E também foram encontradas diferenças no que conhecemos como controle inibitório. Que se trata da capacidade de ignorarmos estímulos irrelevantes e tendências a respostas persistentes. Pra entender melhor, veja o exemplo de uma das tarefas usadas pelos pesquisadores. Essa tarefa é conhecida como teste estrupe. O que você deve fazer é dizer o nome da cor com a qual a palavra está pintada. E você deve ignorar o que está escrito, o sentido semântico. Ou seja, desafia a falar em voz alta o nome da cor inibindo a nossa tendência de lermos a palavra. Se você quiser, pode dar uma pausa no vídeo pra fazer essa tarefa o mais rapidamente que você conseguir. Essa é uma das várias tarefas usadas pra avaliar o controle inibitório. E ela costuma ser difícil pras pessoas de forma geral. Pois nossa tendência é ler o que está escrito. Mas usuários de metanfetamina demonstram desempenho pior do que a média da população nessa e em outras tarefas semelhantes. Que sugerem um controle inibitório prejudicado e uma dificuldade em inibir respostas persistentes. E todos esses achados foram convergentes com estudos de imagiamento cerebral. Que encontraram que áreas relacionadas a essas habilidades cognitivas estavam alteradas nesses usuários. E é claro que é difícil dizer se essas alterações cognitivas são causadas pela metanfetamina. Afinal, alguém com predisposição a ter dificuldade de conter os impulsos poderia ter maior tendência também a se tornar dependente químico. Mas evidências com modelos animais têm encontrado que o uso de metanfetamina prejudica habilidades cognitivas como memória e atenção. Mesmo em indivíduos previamente saudáveis. O que pode talvez apontar que ela causa possíveis alterações também em nós seres humanos. E pensando em tudo que comentamos até aqui, dá pra perceber que tratar dos problemas relacionados a metanfetamina se trata de intervir em uma questão social. Uma vez que estão envolvidos problemas médicos e legais. Além de comportamento de risco. Um dos problemas mais graves é que o abuso de metanfetamina pode ser diretamente ou indiretamente fatal. Os casos de mortes diretas são devidos a complicações neurológicas e complicações cardíacas. Ou nos casos de falências de órgãos. Já as mortes indiretas são relacionadas a acidentes, agressões, comportamento de risco ou até mesmo suicídio. Ou seja, o consumo exagerado da droga pode trazer perigo não apenas para o usuário, mas também para outras pessoas. E é claro que muitos pesquisadores têm se dedicado a descobrir possíveis tratamentos para reverter os prejuízos causados pela droga e para melhorar o quadro de dependência. Por exemplo, alguns estudos encontraram melhoras no sistema dopaminérgico de usuários com tempo de abstinência entre 6 e 12 meses. Ou seja, eles perceberam que quando compararam o cérebro de usuários abstinentes com os usuários recorrentes, o desempenho neuroquímico daqueles que estavam há mais tempo sem usar a droga era melhor. Já que a dopamina estava se ligando mais aos seus receptores. Como seria de se esperar em alguém que não consome a droga. Mas ainda não dá para dizer se essas mudanças significam melhora nas habilidades cognitivas alteradas. Como a memória prejudicada que a gente comentou antes. Algumas evidências com modelos animais podem trazer luz para pesquisas futuras. Por exemplo, um experimento comparou ratos abstinentes que já tinham feito uso de metanfetamina, sendo que um grupo teria acesso a exercícios naquelas famosas rodas gira-gira, enquanto outro grupo não teria. Os resultados demonstraram que aqueles que se exercitaram tiveram melhoria acelerada dos danos dopaminérgicos e serotoninérgicos. O que sugere que a atividade física pode sim ser algum fator bem importante na recuperação. E como já disse, esses experimentos foram feitos com modelos animais. Por isso ainda temos que esperar para saber se o mesmo pode ser aplicado em nós, seres humanos. Quanto ao tratamento de pessoas dependentes, atualmente tem sido feitas intervenções por meio de medicamentos e psicoterapia. Mas não há um medicamento específico que sirva para qualquer caso de vício e metanfetamina. Portanto, a avaliação e indicação deve ser feita por um profissional adequado. Com base no que falamos, nós percebemos que a metanfetamina é realmente muito viciante. Com os usuários demonstrando padrões de dependência, abuso e fissura, que já foram comentados em outros vídeos aqui no canal. E por isso, dá para imaginar que o mercado bilionário de metanfetamina, como mostrado em Breaking Bad, é em grande medida mantido por pessoas que necessitam da droga em doses altas para se manterem sentindo o prazer inicial ou para não sofrerem dos efeitos colaterais de pararem com seu uso. Mas ao mesmo tempo em que buscam a euforia e tentam aliviar a fissura a curto prazo, os dependentes estão desenvolvendo problemas para o cérebro e para o corpo, que podem ser mais graves do que o desconforto imediato. Sair do vício não é uma jornada fácil e depende não apenas da pessoa viciada, mas também de uma rede de apoio médico e social. E aí, gostaria de sugerir algum tema para ser tratado aqui no canal? É só deixar o seu comentário. Agora, se você quiser conversar diretamente comigo e com a nossa comunidade, lá no nosso grupo secreto do Telegram, aí tem que virar apoiador. É só clicar no link na descrição e até a próxima. A gente se vê lá no nosso grupo exclusivo de apoiadores. E aí Legenda por Sônia Ruberti